Quaresma de Santa Filomena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas evrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Ó Dulcíssimo Jesus Dulcíssimo Jesus Deus e homem verdadeiro Pai, Criador e Redentor meu Em quem eu creio Em quem espero A quem amo mais que a mim mesmo Ó bondade infinita Digna de ser amada Sobre todas as coisas Ah, no mais íntimo do meu coração Sinto ter pecado contra vós Ah, oxalá Oxalá a minha dor fosse tão forte Que neste mesmo instante Se fizessem pedaços o meu coração Ao considerar que tantas vezes o agravei Pesa-me, meu Deus De vos ter ofendido Pesa-me igualmente Porque podeis privar-me da glória E jogar-me no inferno Eu proponho firmemente com a vossa graça Nunca mais pecar Perdoai, Senhor, minhas culpas Para que, limpa e pura Minha alma se dedique com mais afinco E fervor ao vosso santo serviço E louve a gloriosa virgem e mártir Santa Filomena Minha especial advogada Dá-me, meu Deus Um espírito fervoroso Para imitá-la na fé Na esperança Na caridade E nas demais virtudes A fim de que Constante como ela em servir-te Eu vos louve também Em sua companhia Eternamente na glória Amém Ó Santa Filomena Qual grande a vossa alegria Contemplando a onipotência A majestade E a grandeza de Deus no céu Ela durará enquanto Deus for Deus E sem poder experimentar jamais A mínima tristeza Cantarei sempre com os bem-aventurados Aquele cântico de eternos louvores Cântico de novas e eternas delícias Santo, santo, santo Este é o prêmio correspondente A vida fervorosa Com que servistes ao Senhor E eu Ai de mim Me vejo sem virtudes Sem méritos Exposta está a minha alma Ó minha Santa Patrona Volvei desde os céus Vossos olhos carinhosos E compassivos A essa pobre e miserável criatura E por meio de Maria Santíssima Alcançai-me de Jesus A graça eficaz Com que de agora em diante Eu procure servir a Deus Com todo o fervor E lograr a bem-aventurança eterna Ó que satisfação será a vossa Ao ver que por vossa intercessão Uma criatura tão esquecida E tíbia como eu Passou ao estado de fervorosa Pio, minha Santa Que me alcançareis esta graça Favor que cordialmente vos peço Neste momento Faz-se o pedido da graça Ser alcançada por meio Da intercessão de Santa Filomena Meditação para o 18º dia Ó Santa Filomena Entregue a contemplação Trancada naquela prisão dolorosa Estando privada das ajudas da terra A presença de Deus Temperava e adoçava As vossas penas e amarguras Pensastes Deus criou-me E ele cuidará de minha subsistência Deus me ama E me dará a graça De retribuir o seu amor Deus me vê E conhece até Os movimentos mais secretos De meu coração Ele me manterá sempre fiel Na minha resolução Ó Deus Se eu elevar os meus pensamentos ao céu Lá vos encontro O céu estáis presente Se o meu espírito sobe como uma águia A vossa presença É recriada Se as penas me oprimem Como num dulcíssimo e pacífico sonho Em vós descanso meu interior Ó amada Santa Filomena Amante do Criador Que suaves afetos Dispensava o vosso coração Ao considerar-vos na presença do Ser Supremo Toda agitação diabólica Não foi capaz De vos perturbar Nem de vos entibiar Era todo amor Ai de mim Se soubesse vos imitar no pensar Falar e agir Sempre na presença de Deus Se eu tivesse feito sempre A séria reflexão Deus olhar pra mim Ver tudo o que acontece No meu coração Como teria sido santa Em minha vida Pedi a Maria Santíssima Que me obtenha esta graça A Jesus Pedi a Maria Santíssima Que me obtenha esta graça De Jesus De imitar-vos Pensar Falar e agir Sempre na presença de Deus Que grande favor me farás Ó Ela me fará correr Fervorosamente Pelo caminho da perfeição cristã Oração final Ó Santa Filomena Minha protetora Digna Da minha maior veneração Contemplando-vos Ou entre as penas De vosso martírio Ou premiada com a coroa Da glória Que por ele Merecestes Eu vos suplico Que me alcanceis De Jesus O vosso Dulcíssimo Esposo A quem tanto Amastes E por quem Tanto Padecestes A luz De uma fé Tão viva Que jamais Se apague Uma esperança Tão firme Que nunca Desconfie E um amor A Deus E ao próximo Tão ardente Que sempre A minha vontade E o meu coração Unidos com meu Criador e Redentor Se transforme Em atos Fervorosos De santa Virtude Fazei Que eu odeie A tal ponto A infidelidade E o paganismo Que derrame Continuamente Lágrimas Pela conversão Dos infiéis Pecadores Que sem temor Se entregam A tantas Desordens E já Que vós Por não Ser infiel Ao esposo Jesus E destes A vida Com tantos Tormentos Rogai Pela salvação De todas As almas Fazei Com que Animados Com a vossa Poderosa Proteção Servamos Sempre Fervorosos A Jesus Nosso salvador E logremos A felicidade De ir ao céu Para dar a ele E a vós As devidas Eternas graças Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A quaresma A quaresma De Santa Filomena Está no livro Ide a Santa Filomena O livro mais completo Já publicado no Brasil Sobre Santa Filomena Aos que desejarem adquirir O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo Também indico o kit Santa Filomena Com o azeite O cordão E a estampa de Santa Filomena O link também está aqui embaixo Na descrição do vídeo Salve Maria Salve José Santa Filomena Rogai por nós Dois Acesse o Acesse o